Bom dia, meus queridos. Uma semana abençoada a todos. De 14 a 18 de dezembro, essa semana nós estaremos aí concluindo nossas datas de avaliações. Hoje nós iremos fazer a nossa segunda chamada da avaliação bimestral. Tanto do sexto ano, como oitavo e nonos anos. Eu quero deixar aqui hoje, é uma informação interessante, daqui a pouco, às 10 horas da manhã, nós estaremos aí participando, e vocês terão a oportunidade de participar de um encontro virtual, chamado Partiu Ensino Médio, que é um recado para vocês, principalmente do nono ano, participar desse webinar, desse encontro virtual. É promovido pela Prefeitura de Fortaleza, vai ser a partir das 10 horas. E o principal público é os alunos do nono ano, tá certo? Isso aí para o quê? Para que serve esse encontro? Para vocês tirarem algumas dúvidas, para vocês verem como é a questão, as expectativas para o ensino médio de vocês, pessoal do nono ano, tá certo? Então, esse evento, ele estará disponível a partir das 10 horas, e antes disso, acredito eu, será disponibilizado o link para que vocês possam acessar este encontro, tá certo? Eu gostaria da participação de todos os pessoal do nono ano, principalmente do nono ano, que estará próximo ano, caminhando aí para o ensino médio. Então, vamos aí retomar nossas avaliações de segunda chamada de hoje. Temos 6 dos anos, os assuntos da segunda bimestral vão valer também para a segunda chamada, certo? Então, nós temos o biosfera, o ecossistema e biomas terrestres, ok? Então, aqui nós temos a segunda chamada. Como é que você faz, professor, para acessar? Você clica e você vai ser direcionado para a segunda chamada da bimestral. Da mesma maneira, tá ok? Coloca o seu nome completo, escolhe a turma que você faz parte, o turno que você faz parte e, em cada alternativa, você vai marcar apenas uma. Ao final das 10 questões, você vai colocar a palavra, vai clicar na palavra enviar. Mesma coisa, será para os oitavos anos, nonos anos. Para os oitavos anos, nós temos o mesmo assunto da bimestral, que são os países americanos de base agropecuária. Para os nonos anos, nós temos aí a região das polares, Antártica e Ártico. E nós temos também a Oceania, né? Nova Zelândia, Austrália e Tasmânia, Papua-Nova Guiné, Molinésia, Melonésia e Micronédria. São as regiões compostas ali na Oceania. Então, são esses assuntos que cairão na bimestral de vocês, tá certo? Na segunda chamada da avaliação bimestral. Repito, quem não fez a bimestral terá a oportunidade de fazer a segunda chamada, que é hoje. Tá certo? Ela ficará disponível para vocês até sexta-feira, tá bom? Pessoal, mais uma vez, reforço aí o convite que a Prefeitura de Fortaleza está colocando para todos do nono ano, que é o Partiu Ensino Médio. Tente participar, tá? A partir das 10 horas, acredito eu que antes das 10 horas o link será disponibilizado e a gente colocará este link no grupo das atividades de vocês, tá certo? Pois, um grande abraço. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp, que todos já conhecem, né? Pelo grupo das atividades. E um grande abraço. Fiquem com Deus. Amém. Amém.